Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Neste vídeo, pretendo expor um aspecto bastante polêmico em nossa sociedade, principalmente nos dias atuais, sobre como, especificamente, o nosso cérebro humano, de acordo com estudos neurocientíficos, inclina-se a agir diante da tomada de decisões frente a questões relacionadas ao nosso caráter e à honestidade. Recentemente, um grupo de cientistas da Universidade de College London, na Inglaterra, em uma pesquisa que pode ser traduzida para o nosso idioma como o cérebro adapta-se à desonestidade, comprovou que, de fato, qualquer comportamento desonesto tende a crescer, sobretudo quando repetido por diversas vezes, ou seja, quanto mais mentirmos, mais natural torna-se esse comportamento indesejado e, como resultado, menor fica a resistência cerebral a esse tipo específico de escolha. Desse modo, podemos realmente confirmar cientificamente a crença popular de que uma mentira leva a outra e que, em mente, mesmo que uma única vez sequer, tende a repetir esse desvio de comportamento em outras ocasiões. Nesta pesquisa citada, 80 sujeitos voluntários foram submetidos a imagens de copos repletos de distintas quantias de moedas, com o valor de um centavo cada. Na sequência, esses indivíduos eram orientados por um programa de computador a convencer outro participante do estudo, que também tinha visto as mesmas imagens, porém embaçadas, sobre quantas moedas esses copos provavelmente continham. Em uma primeira rodada, os participantes foram recompensados pela sua honestidade, sendo que estes, antes de começarem o experimento, foram notificados de que quanto mais precisa fosse a avaliação fornecida ao seu colega, ambos sairiam ganhando e, consequentemente, receberiam mais dinheiro. Na segunda rodada, contudo, a regra inicial do estudo foi modificada. Agora, o engano intencional garantia uma remuneração com o lucro para os dois e, na terceira e última rodada, os participantes foram comunicados de que a mentira prejudicaria apenas o outro. Como resultado obtido, a pesquisa de Thaly Chahou identificou que, geralmente, as pessoas inclinavam-se a mentir mais na segunda rodada, quando ambos podiam tirar proveito da situação, sendo que, caso a situação beneficiasse apenas o mentiroso, mas prejudicasse a outra parte, como realizado na terceira rodada do estudo, a tendência era, sobretudo, de mentir menos. Quando questionados, entretanto, sobre a possibilidade da existência de mentiras benéficas e maléficas, os cientistas afirmam enfaticamente que as mentiras sempre causam um prejuízo maior quando afetam alguém. Segundo evidências coletadas, os indivíduos, contudo, mentem mais se ambos puderem se beneficiar da mentira, quando comparadas com situações em que a mentira poderia ocasionar danos apenas para o enganado. Embora os participantes tenham divergido consideravelmente no grau de desvio da verdade e na taxa de aumento da desonestidade, realmente, a maior parte deles compartilhavam uma característica em comum. Quanto mais as mentiras tornavam-se recorrentes, mais intensas estas ficavam, com o passar do tempo. Foi identificado também, através de neuroimagens, com relação à reação cerebral desses indivíduos, que as amígdalas, as partes do cérebro responsáveis pelas nossas emoções, permaneciam ativadas de forma mais intensa quando eles estavam mentindo, pelo menos no início do estudo. No entanto, com o passar do tempo, algum inusitado despertou a atenção desses pesquisadores, uma espécie do que podemos classificar como adaptação emocional do cérebro à mentira, sendo que, de fato, quanto mais as mentiras eram repetidas, menos as amígdalas no cérebro desses indivíduos manifestavam alguma reação. Nesse contexto, na primeira vez em que enganamos alguém, por exemplo, podemos até nos sentir mal, mas quando este comportamento é sustentado e repetitivo, o cérebro acaba se acostumando, impondo menos reações negativas que possam restringir esse tipo de atitude, seja na corrupção, na infidelidade ou em inúmeras infrações. Todos os atos desonestos, possivelmente, irão aumentar ao longo do tempo. Então, preste bem atenção. Quem já mentiu ou enganou você, pelo menos uma única vez sequer, apresenta uma probabilidade bem maior de repetir isso novamente. E você, já imaginava que o cérebro humano poderia se adaptar às mentiras? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!